Oi gente, chegamos onde? Na nossa rádio, né? São Paulo 94.1, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o aplicativo para você baixar e se conectar aqui à nossa programação, tá bom? A partir das 7 horas, música, informação, prestação de serviço, já já teremos você aqui junto com a gente, olha só no fundo, a região central de São Paulo, já já, inclusive previsão do tempo para todas as regiões do Brasil, tá bom gente? Além do nosso tradicional cafezinho, a nossa pergunta do dia. E atenção gente, sabia que hoje é comemorado o dia do telefone? A invenção do telefone, né? Olha, muito importante a invenção, não? Por isso, enaltecemos a data com a nossa pergunta. E a pergunta de hoje é a seguinte, aconteceu algo curioso envolvendo um telefone? E qualquer coisa, né? Por exemplo, você já se apaixonou ouvindo a voz de alguém ao telefone? Acontece, aconteceu muito, né? Não sei se hoje mais. Você ia ligar para alguém? Ligou para uma outra pessoa? Deu linha cruzada? Nossa, existe isso ainda? Comigo já aconteceu. Você já derrubou o celular dentro do mar, sei lá, numa praia? Do vaso sanitário, gente, credo? Enfim, aconteceu algo curioso, inusitado, envolvendo um telefone? Conta aqui para mim. Conta aqui para mim.